Fala gente. Fala Jão. Oi. Você tá fazendo aí Jão? É a massa da pizza. A massa da pizza. Sem ouro. A massa da pizza. Vamos aqui ó, estamos ativando aqui um pouquinho do glúten para ela ficar bem crocante. Ah, então estamos fazendo a massa da pizza. Isso. E daqui a pouquinho então nós vamos ter pizza? Vai. Daqui a pouquinho não. É uma hora a massa crescendo, eu vou bater o molho ainda. Aí tá fazendo o recheio lá, que é uma pizza de dois andares. Nossa senhora. Então nós vamos deixar ela descansando agora aqui. Olha que beleza gente ó. Essa massa foi o que aí que eu cheguei agora? Ó, aqui foi meio quilo de farinha, dois pacotinhos de fermento biológico aquele seco, foi uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de café de sal, quatro colheres de azeite de boa qualidade, para dar aquele saborzinho especial na massa. E o fermento com a água, né? A água foi 300 ml de água morna. A gente deixa agir o fermento na água, durante 10 minutos. Ele vai fermentar, a gente introduz na farinha e vai sovando. É simplesinho. Hum, então tá bom. Então agora ela vai descansar uma hora. Isso. Aí daqui a pouco a gente abre essa massa e pá no recheio. E aí já era. A pizza de Chicago. É uma pizza de assadeira. Pode fazer uma chugasqueira ou no forno. Como a gente tá com um paciente, a gente vai fazer no forno. É, não cabe mais. A chugasqueira vai ficar legal também dar um toquezinho defumado. Hum, aí é bom. Né? Mas daqui a pouco a gente vai. Falou, amigado. Valeu. Filmando? Tamo filmando, meu jovem. Conta aí. Aqui ó, no copo do liquidificador. Três tomates inteiros. Três tomates inteiros. Aqui embaixo. Vai meio pacotinho, que é uns 5 gramas de manjericão seco. Foi um pacotinho de molho de tomate pronto. O ideal seria fazer com extratinha, aquele latinha pequena, que fica mais concentrado. Mas como a gente vai fazer bastante, isso aqui dá. Aí foi uma pitada de sal e uma colher de açúcar. Uma colher de sopa de sal? Não. Uma pitada de sal. Uma colherzinha de café de sal e uma colher de sopa de açúcar. Ah, açúcar que é esse montão. Isso. E o azeite, né? O azeitinho pra dar o gostinho. Aí nós vamos bater e esperar a massa crescer e o recheio já tá lá no fogão. Olha o molho espesso que fica. E é um molho que não é refogado. A gente já põe ele cru na massa. Interessante. O recheio lá não tem segredo. Nesse caso a gente vai fazer dois sabores. Um vai ser de carne moída com linguiça e queijo. A outra vai ser frango com milho e catupilita. Bom, refijãozinho. Mas tem várias opções aí. Até de almôndega fica bom. Bom, fazendo o molho e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, aqui é carne moída refogada. Só no alho e sal. Alho e sal. E aqui tem o quê? Aqui é o flango. Aqui é o flango. Aqui é o flango. Aqui vai desfiar. Vai desfiar. Hum, isso vai ficar pão. E aqui tá o queijo. Aqui tá o queijo. Cadê o queijo? Aqui tem um queijo. Queijo que nós vamos picar de pudim. Ah, mais queijo. É, um quilo de queijo numa pizza. Um quilo de queijo numa pizza. É, não fica ruim. E aquele paio lá fora? É aquele aqui no lugar da linguiça, não vai fazer diferente. Ah, vai fazer com paio. Não vai fazer com calabreiro, não vai fazer com paio. Beleza. Dá um saborzinho diferente. Então tá bom. E aí a gente volta. Bom, estamos a untar a forma. A forminha aqui de fundo falso. Nós passamos uma margarininha e vamos untar. Porque essa pizza aqui na verdade é uma torta, né? Farinha bichinha aqui. Vamos tirar esse papel com margarina e vamos passar pra outra aqui. Então aí vamos untar as duas formas agora. Daqui a pouquinho. A gente vai abrir a massa. Olha a massa como cresceu. Nossa senhora. Olha aí. O mínimo dobrou. Triplicou o tamanho. Daqui a pouquinho a gente tá de volta então, esticando a massa e mostrando pra vocês a finalização da peixinha. Antes de ir para o forno, né? Antes de ir para o forno. Beleza? Já vamos desvortar já já. Vamos lá, vamos fazer uma manteiguinha, uma gordura da linguiça. Vamos fazer uma cebolada aqui. Pode pôr, Marta. A dona onça do Jão trabalha. A dona onça. Trabalha muito. Para ela murchar, caramelizar um pouquinho. Isso vai ser com flango. Isso é de flango. De flango. Olha o flango desfiado aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho de sal. Flango. E um pouquinho de orégano. Pena que não tem cheiro no vídeo, hein? Tem que só comprar aquela câmera Master Blaster. Que só o serviço do carburador tem no canal. Ô, louco. Pra passar cheiro pra turma. A gente se disponibiliza num sensor de olfato. Vídeo com cheiro. Só não pode soltar punta. Só não pode soltar punta. Você acha? Aí, ó. Vamos lá. É o flango. Agora vai murchar esse trem, daqui a pouquinho eu jogo o flango aí dentro. Não, não. O flango vai ser parado. Isso aqui é só uma camadinha. Isso aqui é a cobertura do frango. O frango, a intenção, é colocar com requeijão. E acabou o milho. Acabou o milho aí, põe requeijão. Põe requeijão. Tá certo. Orégano, pra dar gosto de pizza, né? A gente fecha aqui e só aguardar. Então tá bom. Já vai vertendo. Bom, fala aí, João. Bom, agora nós vamos dividir a massa em quatro. Como são duas camadas. É uma bolinha pra cada camada. Então vamos separar aqui, vou bolear. Pra duas pizzas. Pra duas pizzas. Tá bom. Agora o João tá rachando a massa em quatro. Ó como ela já afunda, ó. Tirar um pouquinho do ar assim mesmo. Vamos dar uma farinha aqui na bancada. A gente faz a bolinha assim, ó. Jogando pra dentro. Aí vai esticando até abrir o tamanho da forma. Primeiro vamos fazer as bolinhas, né? Vamos fazer de uma vez só. Então tá. Só aguardar. Até daqui a pouco. Bom, vamos lá, gente. Agora nós vamos pegar o Paulo e o agarrão. O seu João do Amaral, primo do grande Ailton do Amaral. Manda um abraço pro seu primo lá, ó. Que ele é melhor e não faz mal. É. Manda um abraço pro seu primo Ailton do Amaral. Vamos, Ailton. Vamos que vamos, hein? É isso aí. Vamos abrir a massa aqui, então. Pega a bolinha. Já vai formar quase um disquinho. Aí do centro pra ponto, ó. E aí, ó. Agora um pouquinho. Não tem pressa. A pizza está querendo correr? As pizzas. As pizzas. Muito ruim de viver. Ela é bem fofinha essa massa, né? Um pouquinho croquante, né? Olha que ela está assada. Já nem está pronta antes? Não é cabrinho. Já tentou pôr bicarbonato nesse tipo de massa? Não fica bom. Não fica bom? Não, porque essa massa aqui é um fermento biológico. É um fermento de pão mesmo. Bicarbonato é pra aquelas pizzas de liquidificador. Então, aqui no caso foi só com bolha do liquidificador. Então, já está quase aberta. É, vamos. Aí passa um pouquinho mais de farinha. Deixa ela mais... Mais fininha. Mais fininha. Aí cobrir o fundo da assadeira. A assadeira é que torta mesmo. Torce assim. Ah, então tá bom. Terminando de fazer aí. Já coloca na bandeja, daí nós volta. Isso. Valeu. Espera aí. Faz um lençolzinho maior. E a gente cobre aqui, ó. Cobre. E aí vai pondo pra dentro a massa. Isso. Bem? Vamos um jeitinho. Você está usando forma daquela que abre, né? É, aquela que solta o fundo. Solta o fundo. Só pra saber, porque senão a galera depois não tem em casa. Dá pra fazer também, só que aí não fica tão bonita a apresentação. E aí a gente tira o fundo e ela fica igual uma tortona mesmo. E nós mandamos um abraço lá pro André Dias, lá de Curitiba. Ele é carioca, mas tá em Curitiba. Eu bebe aqui em casa, receita dele, cara. Ótima ideia, né? Molho Coringa, uma massa Coringa. Recheio à vontade. E agora nós vamos começar a rechear isso. Hum, então vai. Como que nós vamos rechear isso? Vamos pegar, ó. Ali tem carne e ali tem linguiça. Então vamos lá. Tá ali as outras três bolinhas. O molho de tomate feito aqui. Bom, agora vai espalhar em toda a massa e aí a gente volta. Valeu. Bom, passou no fundinho. Só uma colherzinha de molho, só pra umedecer um pouco. Porque o molho vai em cima, na verdade. Aí mussarela. Um pouquinho só, pra fazer uma camadinha fina. E agora vai a carne moída e depois a linguiça. Hum, belezura. Esse é o chefe, né? Deixa eu pegar a carne moída, ó. Opa. Bem diferente, né, gente? Carne moída só no sal e no alho. Só com gosto aqui. Tem mais ou menos 450 gramas. Meio quilo. Tem o tamanho da tua forma. Aí, agora sim. Agora tá rendendo fazer esse recheio. O cheiro aqui que, ó, a lombriga tá saindo pra boca. Ó, suculência da carne, ó. Você se ligou, né? Como é que vai ficar isso aqui, a hora que a gente abrir. Agora vai mais queijo. Mais queijo e depois a linguiça. A linguiça que a gente fritou antes, tá? Fica mais gostoso. Bom, agora o Jão vai fazer esse sistema que vocês estão vendo. Já eu volto pra mostrar. Vocês querem que põe cebola nessa? É bom, hein? Não precisa pegar lá. Tá lá no colô. Tá, peraí que vou lá pegar. E essa cebola a gente dourou ela com margarina, sal e um pouquinho de azeite. Vamos colocar só um toquinho, que essa aqui nós vamos deixar pro frango mesmo. A gente não achou catupilí. Só um toquezinho. Então tá bom. Agora nós vamos colocar mais o queijo e eu vou abrir outra massa pra completar essa daí. Então tá bom. Já daqui a pouquinho a gente volta com a de frango, então. Valeu. Vamos lá. Ó, então nós recheamos, fizemos a massa, o molho, o recheio e agora outra massa que vai por cima. Hum, então vai. Um lençolzão de massa aqui, ó. Joga por cima aqui, ó. É verdade que isso aqui não pode dar pro Ricardo esse tipo de massa aqui? Por que não? Porque ele não gosta muito. Será? Gosta bastante demais. Ó, gente. Ó, aqui, ó. Dá uma ajeitada aqui e tira o excesso de ar. Nós vamos fechando aqui a ponta. E o molho vai por cima, não vai dentro? Daqui a pouco. O molho vai por cima. Cadê a faca? Aqui. Ricardo disse que o especialista tem pizza ali, ó. Até hoje eu não vi sair nada de massa ali, hein. Ah, mas nós vem aqui e faz, né, Ricardo? Vamos fazer assim. Fazer a noite da pizza. Não dá pra esticar aqui na mão. Não dá pra esticar aqui na mão. Não dá pra esticar aqui na mão. Quebrou as pernas. Não, não quebra não. Ah, mas dá certo aqui. Fica sossegado que no final tudo dá certo. Deve era passar o rolo, né? É o certo. Mais fácil. Pronto, aí foi. Ó, tem essa sobrinha aqui e dá pra gente fazer um petisquinho. É, isso aí. Bom, agora... Agora vai o molho. Agora vai o molho. Vai, tá com a mão. Esse molho tá no perfume, hein. Você provou esse molho, né, Silvio? Provei. Tá ruim, tá? Tá horrível. Bom, então esse é o segredo. Fez a pizza, foi o recheio, papapá, tatatá. O molho vai por cima. Aí a outra de flango vai ser o mesmo sistema. Isso. E daqui a pouquinho a gente volta mostrando pra vocês aí a pindidinha prontinha. Agora é só forno e quanto minutos? Ah, meia horinha. Meia horinha de forno. Meia hora. Meia horinha de forno, pra ficar com 200, 180, 200 graus. Pra gratinar mesmo e assar a massinha aqui, é fina, né? É, massinha fina. Vai ficar calcante. Então tá bom. Espero que dê tudo certo, né? Daqui a meia horinha a gente volta então mostrando pra galera. Agora aqui, ó, vai um pouquinho de queijo ralado. Ah, tem ali, ó. Pra gente ficar legal. Queijo ralado. Queijo ralado e forno, 30 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mostrando pra vocês aí o produto final. Mostrando o vaporzinho subindo, né, senhor? Ah, é. Beleza? Valeu. Bom, galera, essa aqui é outra pizza. Frango. Essa aqui foi feita da mesma forma, só que foi colocado o frango desfiado. O frango, na realidade, ele foi cozido o peito com a carcaça, né? Isso. Pra pegar aquele gosto nervoso. Aí foi desfiado tudo certinho a carne. Foi colocado, depois foi colocado cebola. Depois foi colocado o queijo e tudo isso regado a molho. E molho por cima também. Essa aqui vai pro forno agora. Aquela sobra ali, ó. Aquela sobra ali. Nossa, agora vai fazer salsichinha. Salsichinha. Enroladinha, né, na massa. Vai ficar bom. Essa aí é bom. Essa aí, já não é bom. Olha o forno. Bom, essa aqui é a primeira pizza, ó. Saiu do forno. 35 minutos de forno. Agora o João vai tirar pra nós ver. Vamos ver se não vai queimar a mão, né? Vamos ver. Aí. Não tem mais não. Olha. Isso é uma pizza, gente, tá? Uma pizzinha. A pizzinha de Chicago. Pequena, pequena. Essa é a pequena. Rapaz. Essa é com recheio de carne moída e calabresa. E cebola. Cebola. É ruim. Tá ruim. É um bolo. Tá ruim. Tá ruim, Mirtulo. Bolo salgado. É uma pizza. É massa de pizza com recheio, velho. Tá ruim. Tá feio. O cheiro tá horrível, não tem? É. Vai cortar pra nós ver como é que ficou por dentro? Pegou um faca aqui. Pegou um faca. Pega a faca do japonês. Pega na hora que quer. Pode cortar osso. Algum osso aqui, você pode cortar. Vamos ver se emprestou esse negócio aí. Ó, essa aqui é a pausa. É a pausa. Espera aí. O japonês pediu pra esperar nós pausas. É até pausa. Nossa, ele também tem uma faquinha dessa de boizinho. Solta o botão na pausa. Ó, o japonês chegou. Pode cortar. Serve. Então, vamos puxar ela aqui. Funciona. Ó, o dono da casa ganha o primeiro pedaço, né? Nossa. O japonês não gosta dessas coisas não, meu. O japonês não gosta dessas coisas não, meu. Você não come isso tudo não, meu? Não gosta muito não. Ó, o Mirtu já tá posto só. Ó, vamos ver se faz puxa. Será que o que tá fazendo puxa? Rapaz. Olha lá, Ricardinho. Nossa. É teu. Aí, Ricardo. Dá pra comer pizza com a mão? Olha lá. Meu Deus. Coisa de louco. Olha lá, ó. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente vai voltar mostrando pra vocês a pizza de flango. Pizza de flango. Tá bom? Aí, ó. Dentro como é que ficou. E já a gente volta. Cadê a dona da casa? Valeu. Aí, ó. Agora, pra colocar a massinha que sobrou ali, vou fazer uns cachorros quentezinhos. Embruia tudo ali, corta a massinha com a linguiçinha e já era. Valeu. Bom, galera. Vamos lá. Então, isso aqui chama-se Restô. Isso aqui, Restô Dom Tê. É que se fosse de ontem, né? Restô do Pit Cê. Restô do Pit Cê. Aí, aqui, a dupla João e Regina. Olha lá. Japinha é habilidosa pra essas coisas, olha lá, ó. Margarina e farinha. Aqui tá. É a favera, hein? Tá embruiando as linguiças aqui. Salsicha. Favera aqui nem curte massa, né? Numa massinha ali. E daqui a pouquinho forno na galera. Então, é isso aí, ó. Valeu. Bom, galera. Vamos lá. Vamos encerrando o vídeo aqui, então, ó. A outra pizza de frango. Flango. Flango. Nós não é goleiro, mas nós é frangueiro. Nós comemos pizza de frango. Aí, ó. Que beleza. Como é que tá lá, o Moreninho, lá dos pistão, lá? O Douglas? Douglas. Ó, Douglas. Firmeza, hein, cara? Ó, gostei dos teus vídeos do Fusca, hein? Firmeza mesmo. Filé. Tá calipado nesses vídeos aí. É, isso aí. Então, isso aí. A gente vai ficando com a pizza de Chicago do João. O homem da farmácia. O Johnny Zuzza. O Johnny Zuzza. E aí, Cê Tomás, que vocês tenham gostado aí. Mirtu Louco, gostou, Mirtu Louco? É nóis. Nossa. Não é, dona Onça? Gostou, dona Onça? Muito, mano. Será que o Ailton do Amaral curtiu? Ailton do Amaral. Como é que é o canal dele? Olha lá. Abra sua mente. Ele também é gente. Saca Raul. Saca Raul. Como é que é a hashtag do... É o Didio Sentado. Nossa Senhora. É, Didio Sentado. Nossa, é Alce? Nós estamos zoando tudo, Mirtu. Alce está com penhas geladas. Então, é isso aí, gente. Vamos abrir aqui. Valeu, vai. Vamos abrir aqui. O João vai abrir para nós. Será que assou? Vamos ver se assou. Meu Deus. Tá branquinha essa. Tá branquinha? Tá branquinha. É uma pizza na churra. Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. É ou pizza. É ou pizza. Então, vamos lá. Vamos esperar o João abrir aqui para nós encerrar o vídeo. Vamos lá, João, 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 João. Vamos lá, João, João. Que cheiroso, hein? Primeiro que tá sonhou, hein? Pega papel lá para limpar aqui, ó. Na verdade, que eu quero primeiro que dá. Eu vou limpar. Aí, ó. Vamos aqui. Primeiro pedazão meu, hein? Meu prato está do lado. Já para... Pega, pega fininho, hein? Vamos ver se vai prestar essa aqui, hein? Vai, 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 vai. Ó, já tá no recorreco, ó. Recorreco, recorreco. Fininho agora, né? Para dar para todo mundo. Point, 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 point. Bom, pelo menos a massa não tá crua, né? Crua não tá. E é uma vantagem. Essa forma aqui, ela é de purinho. Primeiro pedaço do milho, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, o milho, não, não. Cada um. É do perdo. Tinha que não é gata copinho. Sabe aqueles tracos das traças? É esse aqui. É do perdo o primeiro pedaço. Olha lá, galera, tudo de pratos na mão. Ó, ó. Dois? Pedro Louco ficou com o primeiro pedaço. Que não mata engorda, claro. Olha lá. É o que não mata da verna. Olha lá. Que não mata engorda. Tem essa. E o que não engorda mata. Cheirou, hein? O negócio tá bom. Laçar. Agora é do mirro. É isso aí, ó. O que vai ficando por aí, então, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da pizza de Chicago. Beleza? Eles trocam as batatas. Valeu. Falou, Mirta louca. Caralho. Dá o tchau da Marta. E o Mirta aqui, ó. Olha lá. Mirta ou Marta? Mirta ou Marta? Vou ficar aqui com o Mauro e com o Marcelo. É isso aí, gente. Tchau, tchau. E quem é pra ela mesmo? Vamos ficando por aqui. Vocês... Não é pra mim, não. Fiquem espertos aí, que toda semana vamos ter uma receitinha pra vocês aí. E é pra ela. Beleza? Valeu. Oi, fala, Ligão. Tem uma dica pra gente fazer um pernil. Ah. Com molho de melancia. Nossa. Jesus. Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu trago a melancia. Ah, então tá bom. Nós arrumamos um pernil. É isso aí, gente. Eu trago o prefeito. Valeu e até a próxima receita. Tchau, tchau. Bom, gente. Eu tinha finalizado e esquecido disso aqui, ó. Ó o que o João fez aqui pra nós. Isso aqui, ó. O restou da massinha com salsichinha. É, salsichinha. Aí a gente aproveitou um pedaço de massa e colocou o recheio de atum. Atum. Tão raladinho com molho. Tão raladinho com molho. Aqui salsichinha. Esse pequenininho aqui é chocolate, que é por nenhum. E esse aqui é chocolate. Hum, ficou ruim. A gente vai encerrar o vídeo agora com essa imagem maravilhosa pra vocês aqui. E em breve vamos ter outras receitas aqui. Beleza? É bom. Valeu então, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.